Olá, Deus abençoe. Como vai? Tudo bem? Eu espero que esteja bem. Você que já acompanha os nossos vídeos aqui, sabe que nós temos feito esses vídeos com uma porção da escritura que te faz ficar melhor. E essa última, nós estamos falando desse Deus que perdoa pecado, mas não só perdoa, esse Deus que apaga, não só apaga, esse Deus que esquece. Foi nosso último vídeo, porque nós estávamos falando das três etapas da graça e falamos então da etapa de número um, que seria a justificação, Deus esquecendo o meu passado. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é santificação. Eu quero tomar Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém pode ver a Deus sem santificação na sua vida. Agora, o que é santificação? Eu quero tomar mais uma escritura. Efésios capítulo 4, verso 28, diz assim, Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia as coisas erradas, deixe de fazer. Agora, justificação é algo que Deus fez por você. Santificação é você fazendo algo. Mas eu quero, você quem sabe esteja até estranhando o nosso cenário aqui, mas é um cenário perfeito para eu te explicar essas três etapas da graça. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Então, o que eu quero fazer? Eu gostaria de tomar um bom gole d'água, fria agora mesmo. O que eu preciso para esse gole d'água? Eu preciso de um copo. Mas eu não tenho um copo aqui. Eu vou procurar um aqui, nesse cenário de um resto de construção, de reforma, e quem sabe eu encontre um bom copo. É assim que Deus encontra muitos bons filhos dele, atolado em um cenário de destruição, de reformas, de agitação, atolado no pecado, na lama do pecado. Mas Deus tem três etapas para santificar esse filho e poder usá-lo. Vamos procurar um copo comigo? Tem um copo aqui, mas você usaria? Tem uma pessoa aqui, mas Deus pode usar? Onde eu achei? Num balde de lixo, de entulho. O que eu preciso fazer primeiro para eu ter a condição de usá-lo? Esquecer de onde ele veio. Justificação. Vamos começar o processo de santificação desse copo. Me acompanhe aqui. Vamos lavá-lo, santificá-lo. Creio que o copo está limpo, mas ainda assim, você usaria esse copo assim? Só lavado? Só perdoado? Você usaria? Deus usaria alguém que ainda tem possibilidade de resquício de pecado? Veja algo. Então nós estamos falando de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e fogo. Não faça isso em casa, já que é um vídeo. Mas, veja bem, que processo, como Deus age nas nossas vidas. O Espírito Santo, que João disse no último programa, nós falamos a respeito disso. Ele nos limpa e purifica de todo o pecado. Você teria coragem de usá-lo depois dele ter sido tirado do barro, da lama, lavado, santificado, deixado de fazer aquilo e ter sido purificado? Eu tomaria um bom gole d'água nesse copo. Por quê? Porque não há mais resquício do pecado naquela vida. O profeta William Brana fez esse exemplo, ele nos contou esse exemplo. O homem é como esse copo jogado no barro, na lama. Mas, quando Deus o pega, Deus o justifica. Para eu tomar água aqui, eu precisei esquecer de onde vem. Ah, veio do lixo, veio do balde, veio... Não é de onde ele veio, é pelo processo que ele passou. É o quanto Deus fez por ele e Deus o justificou, esqueceu aquele passado, lavou. Ele foi santificado. Aquele que estava no barro não esteja mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adulterie mais. É uma força que esse homem de Deus está fazendo. E agora, o batismo com o Espírito Santo veio e purificou esse homem. Esse homem é colocado em um lugar para ser usado quando Deus precisar dele. Em qualquer época que Deus precisar dele, ele pode usá-lo. Por quê? Porque o pecado foi um passado naquela vida. Então, eu gostaria de deixar isso para você, irmão, amigo, amiga, que conhece seu estado agora, que sabe quão pecaminoso sua vida foi, que sabe em quantos lugares errados você esteve, Deus, ele pode te justificar. E aí você vai se lembrar que a nossa escritura do vídeo passado foi aos romanos, capítulo 6. E nós paramos exatamente no verso 7, que diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo pela imersão, ele é a simbologia de um sepultamento. Não pode cobrar mais. Alguém não pode dizer, olha, você tinha barro, você tinha isso, você tinha, você tinha aquilo. Não, ele está morto para aquele passado e agora ele vive para Deus. Veja, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. E sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecer-lhes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação, porque quando eram servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Se nós não tivéssemos resgatado aquele copo daquele balde de entulho, para onde ele teria ido? Para a caçamba do entulho, logo para o montão, logo para o lixão, o pecado teria conduzido aquele ser, aquele filho de Deus para o inferno. Que fruto tinha então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos da justiça, servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Se você tem um amigo, um irmão, um parente que precisa da compreensão desse perdão, aquela pessoa que diz assim, não tem mais jeito, eu estou atolado, diga para ele, há um Deus, compartilhe esse vídeo, mostre para ele o que Deus pode fazer por ele. Essas escrituras são a nossa redenção, são o nosso resgate e cabe a nós compartilhar isso com aqueles que precisam. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se porque toda semana tem um vídeo novo que te ajuda, chaves dentro do Evangelho que te ajuda a sair desses lugares tenebrosos e que conduzirão as pessoas ao inferno. Deus abençoe e então ficamos esclarecidos. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, justificação te tira da lama do pecado, esquece seu passado, santificação te lava, batismo com o Espírito Santo te purifica e te coloca a serviço do Reino de Deus. Qualquer hora que eu precisar desse amado Filho de Deus, Ele está aqui para servir. Deus abençoe em nome de Jesus. Filho de Deus, Deus abençoe